Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo pra vocês de Anime Impact Simulator. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui um vídeo pra vocês um pouco diferenciado. Tipo, geralmente eu trago algum vídeo mostrando mapa, coisa assim. No caso hoje vai ser de mostrar mapa também, mas no caso um pouco diferente do normal. Dessa vez não tem nada a ver com treinamento, porque eu não treino quase nada, eu tô bem fraco se for pra comparar com os outros, mas... Bom, bora lá, vamos ver então onde fica cada secreto dos mapas. Como vocês podem ver aqui, já tá um cara com garoa aqui, então eu vou pegar cada um também, tá? Ok, pra começar, o primeiro mapa que tem secreto é na Ilha S. Antes dessa, não tem nenhum secreto. Bom, vamos lá então, vamos pegar o primeiro secreto aqui. O custo dele é um trilhão, não é caro, é bem barato na verdade. Se você já tiver em uma Ilha Avançada, é claro, quando você chegar aqui vai ser bem caro se você parar pra ver. Porque o preço da próxima Ilha é quase isso também, né? E pra fazer ele requeir também é um preço meio salgado, mas não é difícil de pegar. Esse é o primeiro secreto do jogo. Já faz tempo que ele tá aqui, então... No mínimo, todo mundo já deve ter passado por ele ou já ter ele. Ok, a gente vai pegar um secreto aqui, de boas. Garou ferido, 160 de mana. Esse é o poder do secreto aqui, dessa área, 160 de mana. Não é uma quantidade muito alta. Bom, bora equipar aqui ele. Já deu o love spoiler dos personagens aqui, né? Pois é, é os personagens atuais do último mundo. Ok, bora lá. Próximo mapa... Opa, tem teleporte porque eu tô andando. Ok, próxima Ilha. Bizarre. Não existe secreto. Então, se você falar... Ah, eu quero um secreto bizarro. Não tem, eu já procurei. Em todo lugar, não existe secreto em bizarro. Ok, próxima área. Ilha Revengers. Aqui tem secreto. É um pouco fácil de achar? Fácil, é bem fácil. Aqui tem o trem de 5x de mana, então pode ser que as pessoas até nem prestem atenção. Mas se você entrar aqui nessa porta, você chega aqui. Pronto, chegou aqui, secreto. Aqui tem três tipos de secreto. Infelizmente, eu só vou conseguir pegar a Epiker, como sempre. Porque eu não tenho sorte pra pegar muito assim. Só se eu ficasse girando infinitamente aqui. Mas pegar um mítico é meio difícil demais. E nem compensa também, tipo isso. Ok. Aqui, o Epiker. 700 de mana. Já é muito melhor do que o lendário da ilha anterior lá. Do secreto anterior. Mas esses literalmente são os lendários mais bem simples. Tipo, esse aqui é um pouco melhor que ela, mas nada demais também. Ok, vamos voltar. Próxima ilha. Ilha do secreto de... Sal. O secreto de Sal é um pouco troll. Porque o local do secreto dele, você pode ficar procurando o mapa todo. Mas olha onde que o secreto dele vai estar. É literalmente aqui atrás. Desse sobe aqui. E você atravessa esse portal que tá escondido aqui. Tipo, ok. É um secreto bem secreto, realmente, né? No vídeo dele eu até fiquei surpreso. Porque eu não fazia ideia que ficava aqui. Ok. Nossa, tá um pouco bugado aqui a aparência dele. Death Heap. Tipo, a aparência dele é diferente do que era antes. Eu não sei. Será que não carregou o jogo? É, talvez. Bom, mas tá aqui. Três personagens secretos, por enquanto. Existem apenas quatro secretos no jogo. Tipo, quatro ovos de secreto. No caso, secreto tem mais personagens, mas... Apenas quatro ovos de secreto. E o último secreto é na Ilha de Sal. Não, a Ilha de Boku no Hero. A Ilha de Sal é o que não estava. Ok. A Ilha de Boku no Hero. Eu fiquei pensando... Será que tem secreto aqui? Não é possível ter secreto, já que aqui era bom demais, né? Mas como vocês já viram aqui no meu inventário, sim, tem secreto nessa ilha. Pois é, tem secreto. Bom, bora lá mostrar pra vocês. Eu já olhei tudo em volta do mapa, mas sabe qual o motivo de não ter secreto em volta do mapa? É porque o secreto tá literalmente no meio do mapa. É literalmente aqui dentro da escola. É, você vem aqui, ó. Eu passei por isso aqui durante o vídeo. Eu encostei nisso, mas tem um bug que tava tendo. Que não dava pra teleportar quando você encostava aqui. Olha isso. Antes eu passei encostando aqui no vídeo e não teleportou, porque tava bugado. Mas daí, depois eu fui ver. E o secreto tava aqui. Como vocês podem ver, o Lemillion é o 19%. 19,9, quase 20. É o lendário. Esse aqui é o Epico Dabi. Que é 80% de chance. Eu tenho até um comum aqui pra mostrar pra vocês, ó. 14k. E ele fica com 28.4k quando é shiny. Vou pegar um aqui, né? Não custa nada pegar o NVIDIA aqui pra vocês. Realmente, não custa nada, né? Só metade do meu dinheiro. Ok, esses são os secretos, ovos secretos do caso, do Anime Impact aqui. Apenas alguns, ainda tá bem simples, realmente. O jogo vai atualizar com certeza. O jogo tá muito bom, tipo, eu tenho quase certeza que o jogo vai atualizar. Porque muita gente tá gostando. Ok, parou de jogar muita gente? Realmente parou, mas ainda assim. Toda vez que atualiza, tem muitas pessoas jogando. Então, sim, os desenvolvedores com certeza vão atualizar. E eles atualizam a cada uma semana. Então, próxima semana, pode ser que já tenha vindo aí um novo update. Super bom. Tipo assim, obter lendários. Eu sempre tenho problema, porque eu só pego dois lendários na ilha. É meio triste isso. Custa meio caro, como vocês podem ver, né? Ah, vou tentar mais um. Vai que acontece. Sorte de vídeo, né? Já tive as árvores de pegar... Ok, peguei o Lemirio. Veio, realmente. Sorte de vídeo acontecendo. É, mas não ganhei aqui. É, esse coisa tá bugado, ó. Já era pra mim ter ganhado, só que eu não ganhei. Vai entender isso, né? Tipo, eu já tava com 2 barra 3. Ganhei mais um e continuou 2 barra 3. Ó. A pessoa pegou vários aqui em cima também, mas... Vamos ignorar isso, né? Porque quando você tem bastante dinheiro, você vem aqui e pega realmente vários. Tanto que eu fiz 2 Lemilion já antes de dar... De dar rank up. Era pra mim ter 3 Lemilion, só que eu falhei tentando com 80% de chance. Eu fiquei triste, porque eu tentei com 80% de chance e o Lemilion falhou. Pois é, 80%. E tem gente que tenta com 20 e consegue, né? Vai entender. Acontece. É literalmente aquele coisa. Se você tenta com uma quantidade, se não der, não deu, né? Fazer o quê? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mostrando as localizações dos ovos secretos aqui do Anime Impact. É realmente bem simples. Se vocês quiserem, eu trago um novo quando vir mais atualizações. Tipo, muito mais. Daí eu venho aqui mostrando mapa por mapa. Todos os ovos secretos do mapa. No caso, esse aqui é o único que eu não tinha mostrado em vídeo ainda. Por isso que eu gastei mais tempo pra vir aqui. E fiquei mostrando mais tempo aqui. Porque, infelizmente, no vídeo passado eu não consegui achar esse aqui. Porque tava tendo um bug e não tava subindo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like. Falou. Fui.